Eita, compadre, que no Arraiá Caju Capo tem mais dindica e rojão! Tem logo é 100 mil reais, que é já pra chamar a atenção! Oxi, 100 mil reais em dinheiro? E a voz? Eu acho que é bom é você aí correr pra comprar primeiro! Compre logo pra ajudar o GAC!